A CIDADE NO BRASIL Eu acho que a gente vai pela tal bike, vai por cima né? Você vai também pela tal bike, não vai? Você vai descer pela Faria Lima? Não vai! É! Vai depender aí! Aí você vai todo mundo junto! Vai! Cuidado aí! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Será? Pode ir! Agora aqui para a cor de margem. Pode ir! Vamos lá Léo! Obrigado.